Tocha acesa, já passei por muitas graves e até inexplicáveis circunstâncias e continuo movido por força juvenil, como se o tempo não tivesse oxidado minha alma e apagado meu coração. Os anos aos poucos encolheram minhas necessidades e raio de ação sem tolher a felicidade. Para conhecer o mundo, não preciso mais viajar. A pele e os cabelos ressecaram, mas a serenidade ficou mais fácil de ser mantida. As aspirações também não são mais impetuosas. Agora, desço em campo apenas para enfrentar injustiças. Amelizar sofrimento já me enche de satisfação, mesmo sem qualquer agradecimento. Nesse momento consigo aplaudir até adversários, inimigos declarados, reconhecendo neles a companhia necessária e proveitosa na longa viagem. Neles, vejo a razão da superação, o cumular de experiências, o aprendizado para estar mais preparado e um pouco mais sábio. Nesta minha vida tão acelerada, vi a justiça se cumprir na forma de tristeza, de doenças, de infortúnios, de solidão, de desprezo. Aprendi a avaliar os defeitos de outros com moderação, pois todos nós temos ainda muitos para superar. Felizmente passei a ver os adversários como úteis e estimulantes, os mais terríveis como enviados daquele diabo do deserto que nos testa. Sinto-me espiritualmente mais sensível e evoluído, melhor a cada dia, sem pânico ou preocupação com o fim da vida. Esse sentimento me atormentava na juventude. Hoje, seja quando for, será no momento certo e bem-vindo. Será o começo de outro estado da vida, sem esta carne velha. Shakespeare disse Apaga-te, apaga-te, fugaz tocha. A vida nada mais é que uma sombra que passa. Um pobre estrião que se pavoneia e se agita uma hora em cena e depois nada se ouve dele. É uma história contada por um idiota, cheia de fúria e tumulto, que nada significam. Sou cristão, sou budista, sou sufista e não nego a qualquer religião a sua bondade e suas limitações. Sem Deus, a vida seria um tormento. A ciência, apenas a ciência, é uma lata que enferruja. Deus é o passado, o futuro, o infinito. Eu, uma parte dele. Tenho como obrigação ser justo, não me envergonhar frente a esse Deus que me deu vida e uma missão. A justiça é a garantia dos oprimidos, dos humildes, dos sem voz, dos que sofrem. É meu dever. É estranho, entretanto, deparar-se com uma justiça nesta terra que falha, aparentemente. Limitada e incerta quando exercida pelos homens. Mas, convenci-me, a vida é uma missão que podemos viver com o dever de fazer dela uma obra de arte. Nos anos que vivi, meus olhos viram festas de arromba na véspera de desastres, como derrotas penosas pouco antes de vitórias incríveis. Nunca vi alguém ficar realmente impune aos sofrimentos desnecessários que provocou. A lei cósmica anota e devolve quando menos se espera. Vi arrogantes invencíveis, como Golias, derrubados por um simples descuido. Soberbos quebrados a descer uma escada. Já vi humilhados, admirando o passar de seus torturadores, arrastados pela correnteza. Os bens materiais são empréstimos temporários que dão alegria e geram tormentos. Senti como a glória é, enfim, uma ilusão que passa mais rápido que a juventude. Registrei que quem comemora com exageração esquece que voltará a sofrer derrotas. O sábio comemora a verdadeira vitória com compaixão do derrotado. A ciência não é exata, mas relativa. Maior que ela, é uma cadela que dá à luz os seus filhotes numa galeria abandonada e os defende, sacrificando a própria vida. Ainda me convenci de que a paciência, a benevolência, a honestidade, o respeito à verdade, atitudes ao alcance de qualquer um, acabam proporcionando uma felicidade intensa. Mas a maior está no ato de receber o que vem como alegria. Sentir na dor uma experiência e o pagamento que estamos realizando de uma dívida. Manter a serenidade. Um estudo científico encontrou a maior felicidade do planeta em monges orientais que vivem nas ruas e de restos de comida. São aqueles que oferecem aos abutres a carne dos familiares, recém-falecidos, dando-lhe utilidade, como tudo tem que ter. O estoico imperador Marco Aurélio repetia, abre aspas, Melhor um dia, bom, com honradez e bondade, do que cem anos desperdiçados sem proveitos para o mundo. Deparei que a idade altera as necessidades, seleciona o que tem de melhor, de mais simples, apaga a angústia dos sonhos mirabolantes. Concede a capacidade de adorar a beleza dos seres vivos, o esplendor da juventude, como a pureza do olhar puro de um sábio. Mostra que na simplicidade reside a elegância mais agradável. Permite ler nas feições, nos gestos das pessoas, o que se passou em suas vidas e antever o seu futuro. Passa-se a ter uma terna e amorosa atitude com os jovens, que por não terem vivido muito, se contorcem nas dúvidas, se perdem em julgamentos apressados, se atormentam em aspirações efêmeras. Com minha idade, a maior aspiração é a paz. Mas antes dela, o dever de cumprir a missão que foi dada. Com minha idade, a maior aspiração é a paz.